Olá irmãos, essa mensagem nos passa uma visão espírita sobre os desencarnes coletivos, como apresentada por Divaldo Franco, que sugere que esses eventos ocorrem devido a fenômenos kármicos e a lei de causalidade. Então, vamos acompanhar a mensagem. Por que acontecem os desencarnes coletivos? Divaldo diz que os desencarnes coletivos acontecem por fenômenos kármicos, decorrência natural da lei de causalidade. Aqueles que coletivamente feriram, magoaram, agrediram, desrespeitaram as leis de uma ou de outra forma, encontra-se nas sucessivas jornadas da reencarnação para coletivamente resgatarem os crimes perpetuados. Essas pessoas são atraídas para um local onde possivelmente haverá um desastre natural, como tsunami, terremoto, furacão e outros, ou desastres anunciados pela imprevidência do homem, por exemplos, Maria, o Brumadinho, Boate de Santa Maria e etc. Ocasionados por erros técnicos, erro de engenharia, erro na direção da empresa, erros políticos e, por vários interesses mesquinhos, consequência da inferioridade humana. Enfim, o mundo está cheio de injustiça, causada pelo homem que ainda é imperfeito, mas não tem nenhum injustiçado pela lei divina. Como disseram os espíritos na questão 741, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Ninguém nasce para tirar a vida de outrem, furtar ou delinquir, apenas fazem mal o uso do livre-arbítrio. Daí sofrem as consequências nesta ou em outra encarnação. Mas o amor cobre multidões de débitos, ou seja, os que se dedicam ao bem, à caridade, ao amor ao próximo, podem mudar seu karma. Como explica Divaldo, aqueles que individualmente se acham renovados pelo processo da renovação moral, aqueles que conseguiram romper as amarras do grupo pelo bem que fizeram, naturalmente minimizaram as consequências do mal que realizaram e muitas vezes são poupados, estão excluídos do débito coletivo pelo bem que individualmente fizeram. Muitas vezes, num acidente aéreo, uma pessoa escapa, outro chega ao balcão do aeroporto e acaba de perder o voo. Mas aquele perder, entre aspas, de um voo foi o ganhar da existência planetária. Num acidente, alguém consegue sobreviver. Mas não nos esqueçamos que ninguém desencarna, apenas voltam de onde vieram antes de nós. Oremos aos desencarnados e aos seus familiares que ficaram. Deus não desampara ninguém. Estes momentos devem servir de reflexão, de buscarmos o verdadeiro sentido da vida, que para nós, espíritas, é evoluir, estar sempre melhorando os nossos sentimentos e ações dentro da ética, da moral, enfim, da prática do bem. Precisamos viver sem achar que viveremos eternamente na terra ou que nascemos para apenas, digamos, curtir a vida. Precisamos questionar o que Deus espera de nós. O importante é modificarmos para melhor as nossas atitudes em relação a nós mesmos e ao próximo, para amenizarmos os nossos débitos do passado ou para não contrairmos débitos para o futuro. Afinal, não sabemos quais são os nossos débitos do passado e quando seremos chamados a resgatar ou prestar contas. No livro Ação e Reação, o espírito André Luiz narra, através da mediunidade de Chico Xavier, um acidente de avião onde 14 pessoas desencarnaram e explica que o gênero de vida que alimentamos no estágio físico, quando estamos encarnados, dita as verdadeiras condições de nosso desencarne. Embora o acidente tenha sido igual para todos, a desencarnação é diferente para cada um devido ao modo de vida que levaram. Pensemos nisso. Fonte da informação, texto de Rudimara Irmãos, segundo essa perspectiva, grupos de espíritos que cometeram erros semelhantes em vidas passadas se reúnem para resgatar coletivamente seus débitos através de tragédias naturais ou causadas pela imprudência humana. Esses eventos, irmãos, podem incluir desastres naturais, como terremotos e tsunamis ou acidentes provocados por falhas humanas, como os desastres mencionados em Mariana e Brumadinho, por exemplo. E sabemos que, apesar das aparentes injustiças, não há injustiçados perante a lei divina, pois todos estão sujeitos às consequências de suas ações, seja nesta vida ou em reencarnações futuras. O que nos enfatiza a compreender que o amor e a caridade podem, sim, transformar o karma de uma pessoa. Aqueles que se dedicam ao bem e à renovação moral podem minimizar, sim, ou até mesmo anular os efeitos negativos de suas ações passadas. Essa visão oferece uma perspectiva de esperança e redenção, não é verdade? Sugerindo que, mesmo em meio a tragédias, há oportunidades para aprendizado e evolução espiritual. Então, assim, resumindo, se temos débitos de vidas passadas que a gente não vai lembrar nessa encarnação, porque é feito dessa maneira para a gente não lembrar e a gente poder praticar o bem, fazer o bem, fazer a caridade, praticar o amor a nós, ao próximo, É isso. A gente precisa, mesmo sem lembrar, ter uma postura. Não vejo como essa visão de Divaldo Frango como só de espírita. Eu vejo uma visão mais universalista, espiritualidade. E eu vejo muita coerência com relação a isso e acredito muito nisso também, que estamos aqui para praticar o bem, aumentar a vibração do planeta com amor, com a caridade, com elevação das energias. E tudo ajuda na evolução planetária, na forma como o planeta está denso, com mais pessoas se dedicando ao amor, à prática do bem, ao autoconhecimento. Tudo isso vai ajudando a aumentar essa energia positiva que tanto o planeta precisa neste momento, mais do que nunca. Precisamos cada vez mais nos dedicar ao amor ao próximo, à caridade, à prática do bem, ao autoconhecimento. Não é verdade, irmãos? Então, tá bom. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou a Jás Ferreira, equipe e a Grégora. Sempre a serviço da luz. Saudações, amados irmãos. Conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, A fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo à Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui.